1 de maio, olha a vergonha Coitado Márcio O ato está mal convocado O ato está mal convocado Nós não fizemos o esforço necessário Para levar a quantidade de gente Que era preciso levar Mas de qualquer forma Eu estou acostumado a falar com mil Com um milhão Mas também se for necessário Eu falo apenas com a senhora maravilhosa Esse é o encantador Ele está falando Olha aí Isso foi no campo do Corinthians Parabéns Lula Presidente sem povo Sem multidão Presidente Sem redes sociais Presidente sem nada Olha que vergonha Só tem bandeira E uma meia dúzia de militantes De cada aposentada De cada adolescente E poder dizer para vocês Esse país Vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres Que moram nesse país É A economia brasileira Já voltou a crescer O salário já voltou a crescer Eu acho que tem mais mosquito Da dengue aí Do que a gente Eu prometi para vocês Que até o final do meu mandato Até 5 mil reais As pessoas não pagaram O imposto de renda Então A palavra Quando você tem A partir de hoje Você ganha 2.864 reais Eita Grande evento Saudade de Bolsonaro Saudade do mito Aí está ali lotado A própria mídia Está estarrecida Com a baixa quantidade De pessoas No dia No primeiro de maio Que vergonha Ninguém quer escutar Tu não Ninguém acredita Diz que Márcio Márcio Te prepara Tu aí Deixasse o evento flopado A culpa foi tua Não desse aí A grande atenção A esse evento De Lula Lula já te ameaçou E a segunda parte Do evento Ele falando lá Vocês viram né A vergonha Saudade do mito Aonde o mito passa É multidão Você vê a bandeira Verde e amarela Por todo canto Estampado Você procurou ali Uma Você viu Algum patriota Claro que não Você viu ali Os sindicalistas Viu ali A camisa De grupos isolados